Mas e se é o de Dick Mox, sucesso com a mulherada? Só de chegar trajado na favela, as piranha me ganha e a bunda balança Já fica ciente que é sem compromisso, nem vem falar de aliança Um doze do cinco aqui já tá pôcando e hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu, se tem foto é montagem, é tudo mera semelhança É tudo mera semelhança, é tudo mera semelhança Um doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar toa com doze putado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, piranha jogando É o baile doce, doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar toa com doze putado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, é o baile doce, doze E aí DJ Kinox? Baile doce, engado do doze, doze mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar toa com doze putado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, é o baile doce, doze Só de chegar trajado na favela, as piranha me ganha e a bunda balança Já fica ciente, quer ser compromisso, nem vem falar de aliança Doze do singa que já tá pôcando e hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu, se tem foto é montagem, é tudo mera semelhança É tudo mera semelhança, é tudo mera semelhança Doze mola diferente, doze litro transparente, doze mil pra gastar toa com doze putado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, é o baile doce, doze mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar toa com doze putado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, é o baile doce, doze 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 mil pra gastar toa com doze putado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, é o baile doce, doze Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox AJ Kinox